Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai voltar com os materiais de LibreOffice Calc aqui no nosso canal, tá? Hoje especificamente a gente vai falar um pouquinho sobre tabela dinâmica, tá? Como que você monta, como que você aplica e também as diferenças que tem da tabela dinâmica do LibreOffice Calc para as outras, como do Google Sheets, do Excel e como que a gente consegue manipular melhor esses dados. Antes da gente dar sequência por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e seguir a gente também em outras redes sociais, que isso vai ajudar muito a gente não só em questão de engajamento, mas também para motivar a gente a continuar fazendo conteúdos gratuitos aqui para vocês, belezinha? É importante lembrar também que essa base de dados aqui que eu estou usando, tá? É pequena, mas caso vocês queiram baixar, vai ter um link do Mediafire onde vocês conseguem fazer o download exatamente dessa tabela que aí tudo que a gente fizer aqui nesse vídeo, você consegue fazer no seu computador pessoal também, beleza? Daí você pode ir pausando o vídeo e ir fazendo diretamente também no seu LibreOffice Calc. Caso seja a primeira aula que você esteja assistindo, eu vou deixar o link lá do site do LibreOffice onde você consegue fazer o download, tá? Não só do LibreOffice Calc, mas do LibreOffice num todo, é um ótimo substituto aí por Office 365 e também vou deixar um cardzinho com a playlist onde tem todos os nossos vídeos aqui sobre LibreOffice Calc, beleza? Então bora lá começar. Bom, primeiramente a gente vai inserir a tabela dinâmica aqui na nossa planilha, tá? E para isso é bem simples, você pode selecionar os dados ou se você não quiser selecionar, o LibreOffice também já vai entender que você quer estes dados aqui na tabela dinâmica, tá? Então é só você vir em inserir, aqui na guia inserir e clicar nessa opção tabela dinâmica, tá? Clicando em tabela dinâmica, ele já vai selecionar aqui a minha matriz porque ele já entende isso de uma forma inteligente, ele já dá a sugestão aqui com essa pré-seleção, beleza? Aqui ele já deixou em seleção atual, daí é só você dar um OK. Bom, ele já abriu aqui para a gente como que vai ser o layout da nossa tabela dinâmica. E aqui já é uma desvantagem em relação ao que a gente tem no Google Sheets ou até mesmo do que a gente tem lá no Excel. Porque quando a gente monta a tabela dinâmica uma vez aqui no LibreOffice, a gente não consegue manipular os dados, tá? Então tem que prestar bastante atenção no que a gente vai manipular e colocar aqui dentro antes de fazer a criação e aplicação na tabela dinâmica, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro sobre estes títulos, né? De campos de linha, dados, colunas e filtro. Quando a gente fala em campos de coluna, a gente está falando aqui destas letras, tá? A, B, C. Essas aqui são as colunas da sua tabela dinâmica. Então ele vai pegar aquela informação que você selecionar aqui nos campos disponíveis, que são os nossos cabeçalhos, tá? E é importante, inclusive, que a sua base de dados tenha os títulos, os cabeçalhos pré-definidos. E aí você vai jogando aqui e ele vai colocando como se fosse os títulos aqui mesmo, em campos de coluna. Então quando for coluna, eu vou até deixar um print aí para vocês, tá? Onde for coluna vai ficar onde eu marquei em azul. Os campos de linha são estes campos que eu marquei em amarelo. E o campo dos dados, galera, é justamente o que vai ser calculado entre coluna e linha, que é justamente setor em vermelho, que basicamente vai ser as informações onde a gente vai fazer a nossa análise dinâmica, que é com a nossa tabela. Belezinha? Então o que a gente vai querer analisar aqui? Eu vou querer fazer um cálculo de e-mails respondidos dividido por turno e setor, beleza? Então a gente tem aqui alguns setores, como financeiro e suporte técnico, dividido pelos turnos de manhã e tarde. E eu vou querer saber a quantidade de e-mails respondidos de cada um. Uma soma, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar turno aqui em campos de coluna. Se tiver aparecendo dados aqui, você pode arrastar para fora, tá? E eu vou colocar setor em campos de linha. Então os setores vão ficar aqui no canto esquerdo, tá nas linhas, e aí o campo de coluna ele vai colocar o turno manhã, tarde e noite. Campos de dados vai ser justamente o que eu quero analisar, seja em média, em soma ou o que for. Então eu vou arrastar e-mails respondidos para campos de dados. E aí ele já colocou aqui para a gente como soma, é o que eu quero. Mas vamos supor que no seu caso, aí na sua base de dados, você não queira que ele faça o cálculo em soma. Então você vai dar dois cliques, e aí você pode colocar qual função que você quer. Então se você quer uma média de e-mails respondidos, você pode colocar para média, se você estiver trabalhando com contagem, pode colocar contagem, e aí você consegue fazer toda essa alteração. Só reforçando, é importante que você faça isso antes de criar a tabela dinâmica, porque é diferente das outras ferramentas de trabalho, a gente não consegue fazer essa alteração depois que a gente aplica. Beleza? Então eu vou deixar aqui como soma mesmo, e aí eu vou dar um OK. A gente não vai ver o filtro por enquanto, mas eu já mostro para vocês. Deem um OK aqui, eu vou só ajustar aqui as minhas colunas, e aí beleza, a gente tem aqui como os títulos, né, manhã, noite e tarde, tá, que são os nossos turnos, e aqui nas linhas nós temos financeiro e suporte técnico. Então ele já me traz um resultado do quanto que foi feito do financeiro da parte da manhã, tá, a mesma coisa para noite, tarde, e também para os cálculos do suporte técnico. Então ele já traz um total aqui para a gente, tá, feito por cada um, e também um resultado total, somando manhã, noite e tarde para cada linha, no caso, cada setor que ele separou. E isso vai ajudar muito a você a fazer todas as análises já com os cálculos pré-definidos. Beleza? Lembrando que essa tabela dinâmica aqui, se for o caso, você pode também fazer todo um ajuste visual nela, tá. Então aqui, por exemplo, se você quiser mudar a cor dos títulos, não tem problema na hora que você quiser alterar aí a cor das células. Beleza? Agora a gente vai fazer uma outra tabela dinâmica, um pouco diferente dessa aqui, só para a gente analisar um pouco melhor a flexibilidade da tabela dinâmica, tá. Então venho inserir, novamente tabela dinâmica, e eu vou usar a minha seleção atual. Vou tirar os dados daqui. Dessa vez, eu vou deixar somente o turno aqui nos campos de coluna e e-mails respondidos em campos de dados, tá. Eu vou colocar aqui, no caso, uma média, não vou mais querer usar só uma, só para a gente ter mais ou menos uma noção aqui do uso da tabela dinâmica. E aí o setor, eu vou colocar em filtros. É muito mais fácil na prática explicar para vocês como que funcionam os filtros, tá. Isso pode ser usado não só no LibreOffice, mas também no Excel e Google Sheets. Dei um OK. Ele vai inserir aqui para mim uma nova tabela. E aí aqui é justamente o nosso filtro, tá, onde vocês estão vendo aqui em cima. Ele já está marcando todas. Então a gente pode colocar, por exemplo, que a gente só quer uma média de suporte técnico. Então ajustei ali, dei um OK. E aí ele já me retorna dizendo que a média de produção de suporte técnico de noite é de 92 e para o período da tarde, 103. Uma média geral, 97. Beleza? E aí se eu quiser alterar só para financeiro, eu desmarco o suporte técnico, marco o financeiro, dou um OK. E ele já faz também os mesmos cálculos aqui para a gente. Beleza? Então na tabela dinâmica você não precisa se matar criando fórmula para cada linha, arrastar, trancar a célula, nada disso. É só você fazer a aplicação da tabela dinâmica, tá. E aí na próxima aula a gente vai dar uma olhada sobre como que vocês montam gráficos em cima dessa tabela dinâmica, em cima da análise que a gente vai montar e também especificamente sobre gráficos dinâmicos. Beleza? Novamente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal que ajuda muito a gente. E um abraço aí para vocês.